Quais são os resultados apurados com o uso do 700 MHz? A TIM tem declarado que ela vê o 700 como uma grande oportunidade e faz parte da nossa estratégia de melhorar a cobertura e a experiência. Recentemente a gente ativou a rede de 700 na primeira capital que foi disponibilizada, que foi Brasília, inclusive no dia do aniversário da cidade, dia 21 de abril, a gente colocou a rede no ar e a gente teve resultados muito expressivos. Te comento alguns números que nos ajudam a tangibilizar esse resultado. Nós ativamos a rede no dia 21 de abril, portanto menos de 30 dias atrás, e a gente já percebe que o total de tráfego na rede 4G cresceu mais de 60% nesse período. Da mesma maneira o número de clientes conectados no 4G cresceu 30%. Por que isso acontece? Porque a rede 700 a gente consegue ter uma cobertura indoor muito superior às outras frequências. Um exemplo disso, ainda falando de Brasília, no 2.600 MHz a gente cobria cerca de 50% da área geográfica indoor. Ativamos o 1.800 e passamos a cobrir 70%. Agora com 700 MHz a gente está cobrindo 99% do indoor de Brasília. E as pessoas usam o serviço muito mais indoor do que outdoor, dentro das casas, dentro dos escritórios, dentro dos edifícios. E com isso a rede 700 consegue ir muito mais longe. A gente está falando de Brasília, mas assim como a gente fez a ativação de Brasília, nós também já ativamos Uberlândia, ativamos Campo Grande e ativamos também Teresina. E a gente pode observar que esse comportamento que a gente viu em Brasília também se reflete nas outras capitais. Teresina, por exemplo, o número de usuários conectados na rede 4G subiu mais de 30% e o tráfego subiu mais de 50%. Por isso que a gente tem tão forte que o uso dos 700 é hoje o pilar da nossa estratégia de melhorar a cobertura e a qualidade naquelas cidades onde a TIM já cobre com o 4G. Em termos de infraestrutura, quantas antenas vocês colocaram nos 700 nessas cidades onde já pode usar a frequência? Hoje, somando todas as cidades que a gente já cobre, Uberlândia, Campo Grande, Teresina e Brasília, a gente já supera 500 antenas. Só em Brasília são mais de 260 antenas. E isso representa um diferencial muito grande da rede da TIM. E aí é importante observar, Ana, a TIM tem se preocupado não só em cobrir novas cidades, a gente continua com um plano muito agressivo. Nós fechamos o ano de 2016 com mais de 1.200 cidades cobertas e já anunciamos que o nosso plano esse ano é superar mais de 2 mil. Mas além de colocar novas cidades com cobertura 4G, nós estamos ampliando de forma significativa a cobertura nas cidades que a gente já cobre, utilizando agora a nova frequência dos 700. O consumidor brasileiro que gosta de cobertura, qualidade e capacidade, esse serviço, o 4G, vai permitir levar a banda larga móvel para outras cidades que não são aquelas cidades onde está o domínio econômico? Quer dizer, o interior do Brasil passa a ter mais chances de ter uma cobertura melhor por conta do 4G? Olha, isso já é uma realidade hoje. Ou seja, quando nós falamos que no fim deste ano a gente vai superar 2 mil cidades cobertas e a gente vê no Brasil que cidades com mais de 100 mil habitantes é algo em torno de 200 cidades, a gente já está refletindo que nós estamos entrando não somente nas cidades que têm mais população, mas também em cidades menores, com 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes. A TIM declarou no plano infraestrutural dela para os próximos três anos, no triênio que vai até 2019, que a gente quer superar 3.600 cidades cobertas com 4G no Brasil. O Brasil tem 5.200 municípios, 3.600 a gente vai estar com o 4G. Para chegar nesse número, estamos falando de cidades dispersas por todo o Brasil e das mais diferentes condições populacionais e econômicas. O que a gente tem observado, Ana, é que a parte da infraestrutura móvel tem sido, de fato, a grande universalização do acesso de banda larga no Brasil. Mesmo nas grandes cidades, a gente tem vários domicílios onde o único acesso à internet é através do móvel, através do smartphone. Se isso é uma realidade nos grandes municípios, imagina então nos pequenos, onde hoje a infraestrutura fixa móvel não é tão boa. Então, de fato, essa universalização está vindo através do serviço móvel. Haveria agora a entrada dos 700 no Nordeste, mas houve um adiamento por parte do Gired. O que esse adiamento pode provocar e como é que vocês enxergam a possibilidade de estar nessas capitais do Nordeste ainda em 2017? Hoje nós estamos trabalhando muito forte com a EAD, que é a empresa que tem a responsabilidade de fazer a limpeza do espectro, da TV e também do remanejamento. E o que nós estamos agora trabalhando com eles é de fazer uma mitigação desse primeiro postergamento. Estamos muito confiantes de que a gente vai ter sucesso. A EAD está fazendo um trabalho sensacional com todos os rádios difusores, com a Anatel e com o Ministério, para conseguir fazer com que o cronograma seja cumprido. E a gente tem hoje uma certeza muito forte de que a gente não vai passar de julho com todas as capitais do Nordeste com a frequência liberada. E o plano da TIM é, uma vez que as capitais tenham a frequência liberada, a gente vai ativar a rede de 700. Essa era a nossa promessa em Brasília. A frequência foi liberada no dia 20 de abril. E no dia 21 de abril a rede estava no ar. E também temos o mesmo comprometimento com todas as capitais do Nordeste. Então, temos uma grande expectativa, porque o que nós vimos até agora de resultado, em termos de melhora, de cobertura e de qualidade, assim que tiver liberada a frequência nas capitais do Nordeste, a TIM vai implementar a rede. Nós estamos falando do Nordeste, do Centro-Oeste. Só para deixar bem claro, como ficam as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro? São Paulo e Rio estão passando por um processo importantíssimo. Em São Paulo, a gente teve o switch-off da TV analógica, que era necessário ser feito este ano. Já foi desligado a TV analógica. E agora começa o processo do que a gente chama de mitigação de interferência, que é eliminar as interferências que tem em todos os municípios que circunvizinham a cidade de São Paulo. O cronograma prevê que nós vamos ter, em 2018, no meado do ano de 2018, a liberação de Rio e São Paulo. E o nosso objetivo não é diferente. Ou seja, assim como fizemos em Brasília, Uberlândia, Campo Grande e Teresina, a gente espera que nas capitais do Nordeste e São Paulo e Rio, tão logo a frequência esteja disponível, a TIM vai estar utilizando ela para prover uma cobertura diferenciada no 4G.